Quem mexeu no meu salário? E aí, como foi a sua EconoWeek? E aí, galera? Esse é o EconoWeek, a tradução da Economia na Semana EconoWeek. Eu, Hector Sanches. E eu, Cesar Esperandio. Vamos mostrar pra vocês que a economia é mais fácil do que gastar todo o dinheiro antes de receber. Hoje a gente tem uma missão sinistra aqui, parceiro. Vamos mostrar pra onde vai o seu salário e as opções de investimento pra você conseguir aí juntar uma graninha. Mas vamos começar com qual a porcentagem do seu salário vai pra o quê? Vamos fazer um exercício aqui. O salário médio dos brasileiros foi de uns R$ 1.900 em outubro de 2015, segundo uma pesquisa do IBGE. Mas isso é líquido, ou seja, uma parte do que poderia ser seu já virou imposto. Exatamente. Se você tira R$ 1.900 no bolso, uns R$ 189 vai pro INSS, o que é uns 9% do seu salário e ainda tem o imposto de renda. O imposto de renda já é aplicado pra quem ganha esse salário, uns 7,5%. Mas como é bem próximo do salário das pessoas que são isentas, que é uns R$ 1.700... R$ 700 é isento. Exatamente. Rolam uns descontos nesse imposto. E aí acaba sendo cobrado apenas uns R$ 0,52 por mês. Isso é chamado imposto progressivo, o que significa que se você ganha mais do que R$ 1.900, esse percentual pode ser maior. Certo, sobraram R$ 1.900, mas pra onde vai? Uma parte aguardada, mas... De cara eu já te digo, numa pesquisa de 2013 do Serasa, eles mostraram que 31% dos brasileiros apenas guardam dinheiro. E esse número deve ter caído ainda mais com essa alta da inflação, que comeu o salário de muita gente. Logo, pra grande parte do Brasil, o dinheiro vai pra consumo. Existe uma pesquisa chamada POF, Pesquisa do Orçamento Familiar, POF, que pergunta pra negados aonde eles gastam dinheiro. Sabe onde o brasileiro médio mais gasta? É lógico, rango, meu irmão. 25% do salário vai pra comida. Vixe, e o segundo maior gasto do brasileiro vai pra transporte, uns 18% da renda. E o terceiro é com habitação, mais uns 15% aí. Porra, só aí já deu 58%, é mais a metade do que você ganha. O resto é gasto com roupa, coisa da casa, saúde, educação, comunicação e lazer. E aí você vai, seu rico dinheirinho. Mas se você é um desses guerreiros que consegue guardar um dinheiro, deve estar se perguntando, aonde eu invisto? Antes de qualquer coisa, você tem que saber que tudo pode ser um investimento. Quase tudo. Abrir uma empresa é um tipo de investimento. É isso aí, comprar coisas e vender depois, às vezes é uma ótima opção. Depende do risco que você corre do retorno. Até um curso pode ser um investimento, se você conseguir tirar um proveito bacana disso aí. Vocês devem querer saber dos investimentos tradicionais. Renda fixa e renda variável. Renda fixa são aqueles investimentos que a remuneração ou o cálculo é sabido antes. Dentro desses aí, a gente tem a poupança que todo mundo conhece, fundos, títulos do governo, CDBs e por aí vai. Geralmente são investimentos com um retorno não tão elevado, mas com um risco... O risco... O risco também baixinho. Já na renda variável, o investidor não tem como saber antes qual vai ser a sua rentabilidade, a sua remuneração, o que pode atribuir um risco maior. Dentro disso, nós temos os investimentos em ações, derivativos e até em imóveis. Nesses, apesar de terem um risco maior, pode ter um ganho maior, só que também pode ter uma perda maior. Uma descrição maior desses produtos, operações financeiras e os cambau nós vamos fazer nos próximos vídeos. E aí se foi o seu dinheirinho, meu camarada. É isso aí, parceiro. Já sabe como ficar rico e investir a grana. Gostou do vídeo? Curte aqui embaixo. Se inscreve aqui em cima, você não vai perder nada do caceta e do canal. manda um WhatsApp aqui pra nós. E é isso aí, cara. Assiste o nosso último vídeo que foi sobre título público. Você vai ter mais detalhes desse tipo de investimento que é em renda fixa. É verdade. O conhecimento é sempre uma saída. Até semana que vem. Ficou muito bom. Eu tive que parar a risada no vídeo. Eu não ficou bom do cacete e do car... Você deu uma travada. Falando do... Cacete e do car... Ficou muito bom. 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 Amém.